Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje vou mostrar pra vocês a moto, o motor, como que vai ser o projeto aí Motor dois cilindros do Riva Retífica, bora pro vídeo aí Então é isso aí rapaziada, tamo aqui já com a moto A moto vai ser uma CB300 E o motor, cadê o motor? Olha lá Ué, 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 Ué Eu vim fazer um mercado lá, tava vendendo, mano Tá vendendo? Olha que eu comprei lá Rapaz, que coisa bonita, hein, meu É, rapaziada, esse é o motorzinho aí do Riva Retífica, certo? O acabamento, velho, dele Não, ficou o acabamento, eu falava assim, rapaziada Almoçava mais detalhes Olha aí, mano É sem comentário Rapaziada, ó, canal do Riva, vai tá aqui na descrição Vai lá, manda uma força que ele merece Se inscreve no canal dele Que ele já tá chegando aos 200 mil inscritos aí já, hein Já tá chegando aos 200 mil inscritos Me leva Beleza, rapaziada Então vamos revelar o projeto como que vai ser, ó Tamo aqui com o motor Você viu, né, neguinho, que o motor aqui não vai precisar adaptar no quadro ali? É, né Aparentemente, se tiver que mexer vai ser um pelinho de macaco É, um pelinho de macaco, um pelinho de... Um pipizinho de macaco, se precisar mexer Vai ser, mano, o motor é pesado pra inventar Ainda bem que você arruma esse carrinho aqui, hein Pô, parece que é peso de dois motor junto Né, é mais quase isso mesmo, né Aí, ó Ó, então como que vai ser? Vai ser em que moto? Aqui, ó CB zona 300 Essa CB 300 é sua que você vendeu pra mim Você já desistiu de vender? Não, desisti não Ah, então é minha já, é minha já Então fechou E esse motor aqui vai pra um outro lugar E vai vir... Ah, como eu comprei a moto Eu já vejo com o motor também Então o motor é meu Eu empresto ele pra você Eu empresto pra você dar um... Eu vou deixar ele preparar Eu empresto pra você bater no Murilo com ele Puxa Maria Daquele modelo, hein Então, rapaziada Ninguém vai tirar o motor daqui E a gente já vai jogar esse... Jogar esse motorzão aqui na moto, né Ah, e tem mais umas coisas também O kit dela É, vai vir surpresa Mano, vai ser uma cor Uma cor do momento E uma cor top, mano Chique Nossa, essa... Ninguém, essa... Essa CB 300 vai ser a CB 300 mais da hora Do que, mano, do Brasil, mano Vai mesmo Essa CB 300 vai ser show, rapaziada A gente vai trocar esse pneu Pra uns pneus mais da hora Mano, a gente vai reformar a moto inteira, mano Inteira, inteira Vai ficar filé, né Top É, vai dar uma dorzinha no coração Mas deu bom É Não, mas você vai andar com ela Não, deixa eu ir embora com ela É nada É, pode ir embora com ela Motorzão dois cilindros Vou querer ir embora todo dia, hein Dois quebrador de twist, né Vai usar? Dois quebramento Dois quebramento de twister Ó Pelo que eu tô vendo aqui com o Zói Enxergando com o Zói Ali atrás ali não vai precisar fazer nada, viu, mano A parte de trás do motor aqui Só a frente vai ter que adaptar ali a... É Só fazer um alargamento É Vamos ver aqui, rapaziada Atrás do motor Atrás do motor é aqui, né Quando canalizei aqui, ó Aqui é a frente do motor Aqui é... É Aqui vai ser a frente Só fazer um alargamento aqui, ó Ó Então, essa parte aqui É essa parte que tá aqui, né, ó Que tá aqui, né É isso mesmo É, o que a gente faz Esse daqui vai enlarguecer Vai ter que abrir Vai ficar um suporte aqui E o outro lá distante Isso E aqui a gente faz uma bucha, mano Fala pro qual é o torneio Uma bucha ali, tá ligado? Um sistema de uma bucha Já era, mano Embaixo também, né Embaixo é O cara ele solta Embaixo também Esse motor, mano Eu tô louco pra andar com esse bagulho Ah, é Vai ter que... Aqui embaixo também Abrir também, né É Então, aqui dá pra ele cortar Aqui, eliminar isso aqui, ó E fazer um... É Não, mas isso daqui é fácil Isso daqui é Fala pra você Meia horinha de tramo Meia hora tá adaptado Esse motor no carro Meia horinha de tramo Meia horinha, rapaziada Mas aí Eu tô vendo o motor Você vai arrancar esse motor daqui Lógico Mas você já tá com o projeto Meio que em mãos aí Que eu tô vendo aqui já Que diabos daí? Ah, era surpresa Mas já que chegou chegando Já tá revelado Já releva Já releva Já ravela Ravela aí Ravela aí Ravela aí Ravela lá aqui, ó Ravela aí, vai Esse pistãozinho aqui Rapaz O Murilo vai provar do próprio Como que é? O próprio veneno dele O próprio veneno dele Esse pistãozinho andava na moto do Murilo É pistão 84 Corjadinho de raiabusa Era da raiabusa do Murilo Da raiabusa do Fante É Aí Eu arranquei um de lá Ele não tá nem sabendo Peguei um lá E vou montar aqui Mostra a cara do pistão Pra galera ver aí Nossa Pistãozão bonita, hein, mano Bonita, do bom Vai montar nesse motor aqui De CV300 Esse aqui é um pistão forjado Já pino 18 Então eu já vou usar A parte de baixo Que tá aqui Já deu um trampo No cabeçote Ó, Cauê Chega aí rapidinho Dá só uma analisada Na moto Que essa aqui A gente vai jogar o motor Do Riva aqui E dá uma analisada No motor Agora responde pra galera Quanto tempo Se adapta esse motor no quadro Vamos ver Nós falamos um tempo aqui Uma vez que não acertou Mais ou menos Analisa aqui o motor Analisa lá o quadro E fala Quanto tempo se adapta Esse motor no quadro Uma hora Uma hora? Ó, nós chutou mais baixo Nós chutou meia hora Pra adaptar Uma hora, você acha? Eu chutou meia horinha Ah, uma hora Vai parar no banheiro Tem que Fazer o bagulho da horinha, né, mano É, vai ter que fazer um bagulho Então tipo assim Vai ter que cortar Passar uma tintinha Então pelo tempo Da tinta secar ali Uma hora E só atrás mesmo Que não vai precisar mexer em nada Atrás Atrás é original Atrás é o gírio não E o motor vai ficar um pouquinho Acho que passando pra lá, né, mano Pra lá É Vai, vai trazer pra cá Então é isso aí Mas também não vai diferenciar em nada Nossa, a CB300 vai ficar top, né Falei pra galera Que vai vir uma cor nova Uma cor do momento nova Uma cor do momento Mas quem que vai adivinhar Essa cor do momento? Ah, não sei A cor do momento 2021 A cor 2021 Vai ser a única CB300 Que eu não vi nenhuma CB300 com essa cor ainda É Eu já vi uma Twister Eu também já vi Twister Eu vi Twister Bonito, hein 300 não vi nenhuma ainda Talvez, será que vai ser a primeira? Com certeza Mas se não for a primeira Mas é a primeira com o motor dois cilindros É a primeira De alguma coisa ela vai ser a primeira Não tem, mano Dois quebrador de Dois quebrador de De Twister Dois quebramento Dois quebramento de Twister E detalhe, viu Detalhe Talvez ano que vem Pode ser que venha um projeto Fulltech nela, viu Imagina montar uma Fulltech Dois Dois TBI Dois TBIzão de CB300 Ah, mas a Fulltech já tem um chicotão dela, né Já tem o chicote pronto Vai ser vida Já tá com chicote aqui já, ó Já com chicote aqui mesmo Só fazer o furamento da sonda ali Já era Faz a sonda aqui, ó Vamos funcionar ele carburado Com os dois carburador Mas eu quero pro ano que vem Um projeto Fulltech Ah, o motor que é original, né Gasolininha, né, mano Gasolina Vamos primeiro andar Ver o potencial do motor Ver o tanto que ele vai aguentar Pra só depois E aí pensa em mexer, né, mano Vamos fazer um bolão aqui Pra acertar mais ou menos A cavalaria desse motor Ah, é mesmo Rapaziada, a gente vai colocar dois quebradores de twister Gasolina E vai passar no dinamômetro Um motor desse A gente sabe que tem na faixa de uns 20 cavalos de roda É, mais ou menos É, o de twister é um pouco mais fraco O que? O que, uns 19 A 300 dá uns 22 cavalos de roda, né Isso daí vai dar uns 18 Uns 18, 19 Sabe que vai dobrar? Sabe que vai, você acha que vai dobrar o potenciômetro do negócio? Eu sou bom no acertar a cavalaria, hein Da do rica eu acertei duas vezes em seguida É Não, não foi? Foi É, até hoje eu não pagou o copo Não, não, fala quanto foi não Fala não 35 cavalos Sabe que vai dar uns 35 cavalos? 35 cavalos Rapaz, você está chutando altão? Está chutando altão Mas isso se tiver os dois cilindros Está queima perfeita Com tudo perfeito É, mas não é o juiz Mas nem desce embaixo, ué Não tem desce embaixo É Ah, eu chuto aí Eu chuto aí uns 32 cavalos Vai 32 35 35 cavalos? Mas quem ganhar ganha o que? Quem ganhar? É Tem que ganhar alguma coisa Um dia de princesa Ah Mas não, mas não É muito tarde Vai Ficou acertado Vem Não, quem ganhar Vai concordado Fica um dia com o Camaro Bixi Maria Não 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 Eu tenho uma proposta melhor Eu tenho uma proposta melhor Fica Fica uma semana com a moto indo embora É pesado rapaz Motor pesado Rapaz Boa, é pesado Você está doido Rapaz Cuidado, então comenta aqui Quantos cavalos vocês acham que tem o motor do Rio A gente vai montar Vai colocar o dois cabulador E já vai dar uma voltinha na rua E vai passar no dinamômetro Que é do motor original Gasolina, tudo, né mano? É Vai dar uma voltinha na rua Olha o cabulador Olha o cabulador Querendo fazer o motor Botar o motor O cara vai dar aquele pé Com o cilindrado Ah, esse dá 200 por hora de pé Olha o doido Olha as ideias, rapaziada Vamos ver se eu vou Pra fazer a curva Fazer curva Aqui, ó Não, vamos montar o tridentão ali 300 Então vai ser uma Não vai ser mais o CB300 Vai ser o CB500 Vai ser o CB500 cilindrado CB500 vai Riva e alto giro Não, mas tem aquela CB500 forno Tem? Tem Mas é forno por causa do que? Os quatro cilindros? Fiquei quatro cilindros E essa aqui? CB500 cilindro Não, não é o CB500 forno Não, não é o CB500 forno Ah, não é o CB500 forno Rapaziada, dá um nono pra essa moto aqui, mano Tem a Ford 600R E essa aqui? CB500 cilindro Também, né? CB500 cilindro CB500 cilindro 1, 2, 3, 4, 2 2 de quem? 2 de quem? 2 é 2 no japonês, mano Não sabe o segundo É inglês, mano Ah, é inglês É inglês É inglês Rapaziada, então CB300 Não, vamos parar de enrolação Vamos jogar o motor no quadro já, mano Não faz o que jogar no quadro Fechou Agora já, fi Vambora então Beleza? Não vai jogar nem ninguém, daqui a pouco eu morro Fechou Então beleza então, ó Não vai jogar agora Ele já vai voltar com o motor no quadro Não, não vai jogar agora Só que nós só vamos voltar com o motor no quadro no próximo vídeo, hein Não vê ninguém Quando tu vai jogar nem ninguém, aí daqui a pouco eu já morro Beleza, partiu Partiu, rapaziada, ó Quem quiser ver esse projeto vai tá nos três Instagram, ó Instagram da Autogiro Instagram do Cauê Instagram do Neidinho Vai lá que eles vão tá postando aí o passo a passo desse projetão aí Beleza, rapaziada? Tchau, obrigado!